O Miguel está aí, 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 o Miguel está aí. Esta peça passa-se em 95 e há um miúdo que desaparece, que há um grupo de amigos que assalta a escola e que para fazer uma festa que lhe antecedem na sua escola e que resolve jogar a verdade da consequência em que entretanto ele desaparece. E a peça é o interrogatório à turma dele com quem ele estava nesse dia para se tentar perceber porque é que ele desapareceu. Mas ao mesmo tempo eu quis partilhar uma banda sonora que também, enfim, é de uma geração, tem a história e a história é emoldorada, entre aspas, por uma banda sonora dos anos 90 de rock. Deves estar aí, há mais de meia hora, estamos em conversa, inédia, alemão-te da bola, sempre com esse ar estranho, cheio de medo do mundo, com receio de falar. Normalmente, ao mesmo tempo, casa um bocado com aquilo que é o conservatório. O conservatório é uma escola eclética, que tem diversas valências e é interessante unir-se o curso livre Música Moderna Pop Rock com o curso profissional de teatro. Rodolfo Grotto está a fazer um trabalho brutal com os miúdos e depois também quisemos fazer a projeção vídeo e aí chamamos a Margarida Menezes e os colitos. E, por fim, o nosso vinhador de luz, que é o Zacariz, que também veio aqui acrescentar o toque dele e está a ficar muito fixo. Muitas vezes, assim, vais ver espetáculos e tu percebes, sobretudo espetáculos de escola, e tu vês que os miúdos que aquilo não têm qualquer tipo de relação, eles estão a fazer aquilo porque lhes disseram para fazer e que... porque eles não percebem, porque são peças que, se calhar, não se identificam. Nós, quando partimos para este texto, eu li um texto que se chama Punk Rock. Este texto, de algum modo, é inspirado nesse texto porque há uma miúda que chega a uma escola nova de elite em Inglaterra e há um triângulo amoroso ali. As referências deles não eram as destes miúdos. Então, partimos daí, pegando só nessa ideia, nesse triângulo amoroso que existia, e reconstruímos a peça toda através de improvisações. Cada vez mais procuro, mesmo na área da formação, que eles percebam que, através das peças que estão a fazer, têm uma palavra a dizer e que se identifiquem também com aquilo que estão a dizer. Não é que se identifiquem diretamente, porque desse modo também não saem de si mesmos, mas que, pelo menos, haja um meio caminho entre aquilo que eu acho e aquilo que eles acham também. Para haver, assim, um ponto de equilíbrio, que tentemos fazer uma coisa que seja válida para todos.